Ah não, ah não, eu vou ter que massacrar todos vocês. Eu tô aqui. Tá eu e Dava. Eu tô aqui também. Eu tô aqui, eu e a Arma X e o Abacaxi, o Cabeça de Meia. Cara, o maluco aqui com a roupa do Splinter Cell, vocês viram isso aqui? Do lado? É, o cara tá com a roupa do Splinter Cell, diretamente do celular, do iPhone. É o... Ele é o Rachado. Ele é o Rachado, ele é o Rachado. Ele é o Rachado agora. Ele é o Rachado agora. Ele é o Rachado agora. Pra ver, eu tô com o Rachado também. É, isso, isso. Eu tô com o Rachado. Ah não, me deram uma bicicleta e os caras tão de carro. Eu tô fudido. Ah não, ah não. Acelera, tá. Caralho, cuidado aí. Ah não, ah não. Ah, tem que fazer parkour, me fudir já. Ah, me fudir, tinha que fazer parkour no bagulher ali, já tomei no cu. Cadê eles, cadê eles, armatico? Ah, tá aqui. Quase que eu já começo roubando já o jogo. O idiota do meu time me empurrou. O arrombado do meu time me empurrou. Os caras tão invisíveis, não, não, não. É proibido, entendeu? Ih, caiu um besta aqui de bicicleta. O Bruno tava de transmutos pra mim. Saiu não, não. Ai, não. Olha o Bruno aqui, olha o Bruno. Saiu não, cara. Pega o Bruno, pega o Bruno. Pega o Bruno. Sai fora, sai fora. Saiu, Bruno. Caraca, dá uma boneca de ludo ali, filho. Que isso. Pega a bike, vai, Kai. Pega, pega, pega a bike. Eu tô na bike aqui, eu tô na bike aqui. Vai pegar, vai, vai pegar, Kai. Vai pegar, vai pegar. Não deixaram eu pegar a bike, Kai. Não, 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 cara. Vem roubar meu canal. Vai pegar a bike, vai. Vai pegar a bike, Kai. Pega a mão, o cara já quer o braço, né? Tu deixa ele pegar a bike, o cara já vai no carro. O cara quer o carro, velho. Morreu, eu tô na rádio. Nossa, meu Deus. Que que é isso? Quando eu cliquei na perna do Caio, o amigo evaporou, velho. Que bagulho desnecessário. Foi desentregado, mano. Que bagulho desnecessário. Completamente desnecessário. Corre, 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 corre. Eita, não! Não! Ai, não! Eu caí do bagulho, voltei. Ai, caralho, mano. Me derrubaram de novo. Tão jogando o cara fazendo o radar. O malucão fazendo a pé lá, o malucão. Ah, ele é o Spectre, ele é o Spectre, ele é o Spectre. É, o Splinter Cell, hein? Toma cuidado, que o malucco é brabo. Dá uma blanjeira. É Splinter Cell, né? É Splinter Cell, né? Ai, caralho! É Splinter Cell. Ai, não! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô atrasado do Enem aqui. Eu tô atrasado do Enem aqui, peraí. Tio, o cara é atrasado do Enem. Ah, não! Olha o Zero aqui, pega o Zero! Pega o Zero! Pega o Zero! Nossa, esse aí, coitado. Já quentinha de couro, foi. Vou ver o Didi no seu tempão. Aí, Crais, se quiser me assistir... Eu tô psicopata louco aqui, hein? Eu tô psicopata louco. Não, eu vou invocar o Cria do Atropelamento. Crais, se quiser me assistir, tamo bem. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Hihihi! É freestyle, caralho! Vem, Leu Cocô, vem, Leu Cocô! É freestyle, caralho! Foi aí, irmão! Foi aí, irmão! Foi aí, irmão! Eu passei, eu... Quero ver esse massacre, hein? Desapareceu esse filha da puta! Opa! Vai pé, irmão! Vai com essa porra aí! É verdade! E quem é você? Quem é você? Tome! Tem que passar de bike ali, ó. Matei um já aqui, ó. Matei o Leu Cocô! Por que ele não foi pro final da parada, o cara que ficou ali? Por que ele é doente e não me estive na mão. Caralho, pera! Ai, porra! Ai, porra! Ué, Leu Cocô já tava na porta, hein? De volta pro teu furo, hein, galera! Ué, mano! Eu tava dando freestyle! Eu não sei usar isso aqui! Ih, os caras tão de volta para o futuro, já era! De volta, cara! É isso! Puseram... 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 Pararam... 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 Ah, cara, na moral, me enganaram aqui, me enganaram aqui! Eu tentei pegar o bagulho aqui! Corre, Dava, corre! Já era! Fui... 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 Fui, cara! Fugiu, irmão! Fugiu! 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 Pega baixo aqui! Fugiu! 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 Eu sei que eu matei dois aqui, irmão! Eu sou o manico da Machadinha! Me ajuda aqui, de volta para o teu furo! Fugiu, de volta para... Fugiu! Fugiu, me ajuda aqui, irmão! Peraí, Bruno! Mas você tá no meu time? Ué, peraí, eu não tava sozinho no time? Ué, peraí, eu não tava sozinho no time? Não, eu não Vai atirar o risco aí Eu atropelo ele e o carro Empurra ele pro lado e me levanta Cara, eu não tô entendendo que tem biometria Essas bicicletas aqui que eu não consigo pegar Ah, também Biometria, o que é, rapaz? Caralho O tempo vai acabar, Bruno O tempo vai acabar, eu vou te ver no mapa Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, 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 pá Cadê o Bruno? Tá escondido O cara tá lá exterminando o teu furo, meu parceiro De volta pro teu furo Volta pro seu furo agora O Bruno tá Ih, olha o Bruno É um minuto, eu tenho um minuto Para sobreviver, irmão Mas vai perder um minuto Para o fim do mundo Toda sua vida Isso Cadê? O Zero, pegou também? Eu tô com Tá sumindo do mapa, Bruno? Tá sumindo do mapinha? Ah, não O cara tá sumindo do mapinha Ué, Bruno, vamos conversar aqui e falar sobre a nova ordem mundial Os Illuminati e tal O Bruno tá de saca O cara tá escondidinho em algum lugar aí, velho O cara tá tomando remédio pra sumir, velho O cara tá tomando remédio pra sumir, velho Ai, tomei Na hora que eu vou lá, cara O missile veio muito rápido Eu não consegui ouvir, Lec Peraí, como assim perdedor? Não, como assim perdedor? Como assim, Dava? Como assim a gente ganhou? Eles mataram o time inteiro, Dava Que isso? Eu matei dois ali, ó Mas eu matei cinco, cara Essa aí Eu subi com a machadinha maníaca ali Cara, o Douglas Guerreiro falou assim Ah, Correios manda mensagem dizendo que meu produto saiu pra entrega Quatro horas depois dizendo que o endereço tá incorreto Segunda vez que eu compro algo acontece a mesma coisa Tô puto Tá, mas por que você tá falando isso na live mesmo? GTA, tá ligado? Pois é, pois é, pois é Eita Não precisa tá bafando Não, mas assim reclamar Pro correio não muda nada É a mesma coisa, né então Ah, o cara se mata tudo isso aí, Bruno É, e aqui pelo menos a gente ouviu, né Porque os Correios... É, pelo menos a gente ouviu Não, outro dia o cara chegou na minha live e tava Com testão, porque ele perdeu a PSN Caralho, o maluco já caiu lá de game Ah, é verdade Pum, pum, pum Jonathan Jonathan Tô de olho nesse primeiro aqui Tô de olho nesse primeiro aqui Ó, esse primeiro aí eu quero o corpinho dele Ah, não Ah, eu ia pegar também Calma aí que eu de brain, eu de brain Eu tô vivo, eu tô vivo, opa Eita Ah, não, 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 fui derrubado Pera aí, pera aí, não, 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 sai fora Sai fora aí, sai fora aí Vai lá, Bruno, vai lá, Bruno Não dá pra pegar, não dá pra pegar a bike não, mano Não dá pra pegar a bike aí Tem biometria na bike, não dá pra pilotar Se eu ia roubar agora, biometria do Itaú na bike É, tem biometria do Itaú Ah, me derrubaram o maluco Não vai ter de volta para o futuro hoje não, hein Não vai, não vai Ah, tem um cara que tá indo pra trás aqui, eu não tô entendendo esse cara Ah, não, o nosso time tá ligado Ah, é, o nosso time tá ligado Ih, o cara tá fora do radar, hein Bora, Caião, vou acreditar em você Bora, Caião, contigo agora Tá, 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 tá Tá, 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 tá Boa, isso Vamos lá, Mesias Vamos lá, Mesias É mole, é mole isso aí, Caião Não, Caião, não, Caião É, 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 é Embaixadinha, embaixadinha com ele Vai, aí Tô achando que o Mesias tá na parada ainda Ué, assim, Caião Ah, Caião O maluco tá Quero ver, Caião Acerto, já pula aí The name is John Cena Ah Caramba, que achava a questão Nossa Moleque Não, eu quero Não, não, não Eu achei muito fácil Não aceito Eu não aceito Eu solicito Eu achei fácil Eu solicito o VAR Não concordo Não concordo Não concordo Não concordo com essa vitória aí Ó, esse timeco aí de vocês aí Não sei não, hein Porra, os caras estavam jogando contra, irmão Os caras estavam indo para trás da frente Ah, são eleco aí, são eleco aí Desculpinha, desculpinha Desculpinha Desculpa